Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou disciplinado e não desisto nunca, por isso eu tenho nada para mim. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Porque será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu agio agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Porque será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passivas. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é a energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu nem precisar me preocupar. Porque será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu agio agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agir agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro, só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito abençoado. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Porque será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito abençoado. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar com dias milionários de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agir agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Porque será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo. Por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o Universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico, porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy, porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado. Porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos. Deus é muito bom. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu agio agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu agio agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário e atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado e inteligente, aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para mim fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário e atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário. Eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e a minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo o que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. sem eu nem precisar me preocupar. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço o bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu programei ele para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agir agora, não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo o que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. Dinheiro é energia e eu atraio ele sendo grato pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou um magnata. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser na vida. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu tenho tanto dinheiro que eu faço as coisas que só os multimilionários fazem. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu sou rico porque Deus me fez para ser rico e eu mereço toda a riqueza que existe. Eu e minha família temos uma vida abençoada, muito próspera e feliz. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito, por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro assim, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Porque eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço. Porque eu sou motivado, inteligente, aprendo rápido e agio na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e sempre agio agora, não deixo nada para depois. Eu agio agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, eu atraio a riqueza facilmente. Eu sou muito abençoado, porque a minha riqueza só cresce mais e mais a cada dia. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que será que tudo que eu faço dá certo e sempre me traz muito dinheiro? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades sem eu nem precisar me preocupar. Hoje eu sei atrair o dinheiro com os meus pensamentos e sentimentos. Deus é muito bom comigo, por isso eu atraio tanta riqueza assim todos os dias. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro que eu tenho. Eu sou muito grato por essa fortuna enorme. Eu posso fazer o que eu quiser na vida. É muito bom poder atrair o dinheiro só sendo grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Deus e o universo me abençoam em tudo que eu faço. Obrigado, Deus, por essa vida tão maravilhosa que eu tenho com a minha família. Meu estilo de vida é de um playboy milionário. E aí Obrigado.